Fala aí galera, pereço aqui é o Felipe com o episódio número 26 de nosso mundo. Hoje a gente não vai trabalhar no nether não, cá? Antes que se perguntem. Hoje vamos trabalhar aqui na nossa fila. E o que vocês estão se perguntando que eu irei fazer hoje? Hoje irei fazer uma entrada para a nossa fila. Que será aqui para quem estiver vindo de fora ter uma entrada, galera. Tá? Se a primeira eu for dormir e vou colocar os recursos logo, logo. Cormir. Eu vou querer encerrar logo essa série, cara, galera. E começar uma nova. Mas vamos ao assunto, que eu vou começar a pegar os recursos, cara. Mas acho que eu fiquei aqui e ir lá minerar. Então eu irei fazer isso agora, cara. Tá faltando comida, mas depois eu vou atrás. Eu não esqueci nada aqui. Não. Eu vou começar aqui pelo corregor que eu andei facendo. Pra que que não vi os últimos episódios. Eu vou começar aqui pelo corregor que eu irei fazer o 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 corregor. Só que a minha picareta acabou. Então eu vou... Até que eu vou focar lá pra cima que eu irei pegar comida. Eu vou até pensando que o galera, o meu carro pessoal tá aqui com o nosso... Com a nossa caverna aqui. Só tá entrado aqui, galera. Comentem aí nos comentários o que vocês façam ou se preferem assim mesmo. Eu tinha falado até no último episódio que essa rafina eu ia campar. Se até terra eu for campar, sou ganko em off, tá? E a árvore que eu plandei no último fit acabou de crescer. A gente vai usar madeira até ela também, tá? Antes que se perguntem. Assim que eu terminar essa série eu vou ficar começando outra que eu bem entendo. De Minecraft, é claro. Amiga, é que a segunda temporada de sobrevivência é que eu vou escutar, cara, galera. Essa possibilidade. Tá? Tá? O que é isso? 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 Bom galera, assim ficou a nossa entrada, só pra, ah, eu ia tá arrumado aqui, mas esqueça Mas aí a nossa entrada ficou assim, cara, esse rio aqui é o fucampar, cara, esse laguinho Porque eu queria que eu faça construção aqui em cima, cara Que de repente em que eu pesquise umas casas na internet, coloque aqui, cara Ah E aqui para os carros comida Peraí, o laguinho foi tampado E agora será o seguinte, tem um pouco mais espaço aqui para eu pôr construção galera Que aí vocês podem ter as suas ideias saindo nos comentários, tá? A minha ideia, sim, isso é uma sala de cancamento, tá? Que eu vou dar uma pesquisada de sala de cancamento para porra aqui, tá? Então eu vou terminar esse episódio por aqui Se gostaram, deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal Falou!